Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O que falou do Santa Cruz, ninguém engole O que a galera do Pantera não é mole O que falou do Santa Cruz, ninguém engole O que a galera do Pantera não é mole TV Botafogo, edição de número 45 Durante a próxima hora, vamos trazer a você de casa As principais informações e o que aconteceu de fato De mais importante na vida do Botafogo Nessa segunda-feira e durante a última semana Você que estava acompanhando o programa Spot Show Com apresentação de Ana Rosa Marinho Comece acompanhando agora o noticiário completo Para você da TV Botafogo Nós estamos agora 8 horas da noite Mais 5 minutos ao vivo E que chuva, rapaziada A enxurrada pegou a todos aqui em Ribeirão Preto De surpresa Ruas com trânsito intenso Árvores, garos que caíram nas ruas da cidade Tudo isso causou um grande transtorno Inclusive lá no estado de Santa Cruz Quem esteve lá durante a tarde Pôde acompanhar que aquela área de estacionamento De grama que tem ali Entre o estado e as escolinhas de futebol Parecia uma grande lagoa A água que se acumulou naquele ponto ali Realmente é uma quantidade incrível Eu, de fato, nunca tinha presenciado Tamanha quantidade de água O volume de água que esteve presente Lá naquela área próxima ao estado de Santa Cruz Infelizmente, também trazendo prejuízos ao clube Aquele corredor, para quem conhece o estádio Aquele corredor de acesso ao vestiário Que fica ali entre a portaria e o vestiário Acabou ali na sua parte do forro Acabou cedendo uma parte Felizmente, ninguém ficou ferido Ninguém estava próximo naquele momento Uma corrente de ar forte Que passou ali pelo local naquele momento Acabou causando esse prejuízo A queda de um pedaço do forro Nesse corredor de acesso Até o vestiário principal do Pantera Onde há vários pedreiros Trabalhando na reforma do vestiário Para receber a seleção francesa Infelizmente, teve esse contratempo No dia de hoje Mas em toda a cidade de Ribeirão Preta É impressionante A gente percebe os prejuízos Os estragos que foram causados A gente acompanhando fotos aqui Que foram registradas No cruzamento da Avenida Paris Com ruas ali do Jardim Independência Uma ponte cedeu ali no córrego Um ônibus acabou ficando pendurado Ali no setor Realmente, grandes estragos causados Pela forte chuva que caiu Na cidade de Ribeirão Preto Na noite de hoje Mas claro, a gente vai Tentando trazer a você de casa As informações do esporte Do Botafogo E a gente mais detalhes Sobre esse dia atípico Para o Ribeirão Pretano Bom, de fato, agora Às 8 horas e 7 minutos A gente vai começar a destacar Quais são os assuntos Que vamos abordar Na TV Botafogo de hoje Em Jacuí Botafogo comandado Pelo técnico Macalé Goleia time local Pelo placar de 6 a 0 Com duas vitórias De Antoelson Dornelis Ciclismo do Tricolor Fecha a volta internacional Do Rio Grande do Sul Em terceiro lugar Botafogo Challengers Vence a Vare Mustangs Em segundo jogo Pela Supercopa São Paulo Presidente Rogério Bariza Fala sobre os planos Que tem para o Pantera Até o fim do mandato Em maio do ano que vem E você confere hoje A primeira parte da entrevista Com Miguel Mauá de Neto Para o quadro Memória Tricolor É, não perca essa entrevista Com Miguel Mauá de Neto Muitos assuntos Muitas lembranças Nós vamos trazer a você Torcedor botafoguense Claro, entrevista tão bacana Com tanta coisa legal Nós dividimos em duas partes A primeira parte vai ser exibida hoje A segunda parte Na próxima segunda-feira Com muitas histórias bacanas Desse que é um dos grandes presidentes Da história do clube Quem vai ajudar Nós aqui a fazer esse programa de hoje São dois representantes Do time de futebol americano Do Pantera Com um começo de temporada Fantástico Dois jogos Duas vitórias E a liderança Da sua divisão Na competição A Supercopa São Paulo Que é equivalente Ao Campeonato Paulista Da modalidade Trazemos aqui hoje Para você Os estúdios Da TV Botafogo O Head Coach O treinador Do Botafogo Challenges O Marcelo Vieira Que está aqui ao meu lado E também Ao lado Do Marcelo Vieira Nós temos O Elias Silva Que é o presidente Do Botafogo Challenges Daqui a pouquinho Os dois vão falar Sobre esse ótimo começo Da equipe Na competição estadual E daqui a pouquinho O Botafogo Challenges Também vai estrear No torneio Touchdown Esse sim Campeonato Brasileiro De futebol americano O Botafogo É uma das forças Vem representando Muito bem Nessa modalidade Vamos falar Sobre as expectativas Também Para essa competição Bom Temos muitas atrações Para destacar No programa de hoje Então A gente vai fazer Uma pausa rápida Rapidinha mesmo A gente volta já já Para falar sobre isso E muito mais Para você Aqui na TV Botafogo No Bar do Val A cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades Imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero Exclusivo E no Happy Hour Além daquela Cerveja geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções Quentes e frias Aproveite E faça Seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça As nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores Cortes e carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento Coberto com manobrista Comemore na Estância Com a família E os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar Das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Estamos de volta Com a TV Botafogo Ao vivo Nesta segunda-feira Chuvosa Em Ribeirão Preto Agora dando uma trégua A água Que caiu Essa verdadeira enxurrada Na nossa cidade Agora são 8 horas da noite Mais 12 minutos Você pode também Participar Da nossa programação esportiva São dois canais de comunicação Que você tem livre acesso Para mandar a sua mensagem A sua pergunta Crítica Sugestão Participe à vontade O telefone O 3289-9661 3289-9661 Para você que está em Sertãozinho Por exemplo Assistindo a TV Botafogo Use o DDD16 Para você fazer essa ligação E também Pela nossa fanpage Oficial No Facebook Em breve Chegando aí A 70 mil curtidas 70 mil fãs Acompanhando As informações As notícias Do Botafogo Participe também Com a sua mensagem Pelo facebook.com Barra Botafogo RP Você vai até lá Procura o tópico Da TV Botafogo Manda sua mensagem Pede o seu abraço Para você que está acompanhando aqui Nós vamos aqui com todo o prazer Dar o seu recado Ao vivo Pelo canal 26 NET Cidade Hora e vez também aqui De falarmos De futebol americano Com dois representantes Aí do time de futebol americano Do Pantera O Botafogo Challenges O primeiro Boa noite A primeira participação Aqui dos nossos convidados Começando Com ele que também estreou esse ano Foi uma das novidades Dessa pra essa temporada Do Botafogo Challenges O head coach O treinador da equipe O Marcelo Veira Marcelão Sobreviveu a um enxurrado Estamos aqui hoje O ano não poderia ter começado Melhor para você Você é uma das caras novas Novidades Para esse ano Para o time de futebol americano Começando muito bem Com dois jogos Dois vitórios Boa noite Boa noite Luiz Tudo bom Boa noite a todos Estava programado Sobre a chuva Como eu sou de São Paulo Então Toda vez que cai uma chuvinha Lá já é esse caos Quando caiu hoje Eu realmente fiquei preocupado Aqui Mas sobrevivemos Sobre a temporada Com a pré-programação Que a gente fez No começo do ano O time ainda está subindo O time está crescendo De rendimento Começou com uma reestruturação Muito grande O time precisava De sangue novo De uma mentalidade nova Uma filosofia nova Coisa que a gente trouxe Implementamos no grupo O grupo já assimilou Que é uma coisa muito legal A nova safra Que a gente teve Do tryout E de outros jogadores Que foram chegando Para o time Foi excelente Deu uma outra cara Para o time A mescla Entre os antigos E os novatos Foi excelente Não podia ter sido melhor E agora está ganhando corpo Está ganhando A química Que a gente precisa Está ganhando experiência Desde campo Então esses dois jogos Já deu para ver O crescimento Que já teve o grupo Uma estreia contra a Leme Que é um time Já experimentado Já é um time Que vem crescendo Também a cada semestre Jogamos fora de casa Fizemos um bom jogo Conseguimos impor Um ritmo aí Razoável Já contra a Varé Em Tambaú ontem Entramos com um ritmo Um pouco mais forte O jogo fluiu Muito mais A nossa estratégia de jogo Nosso game plan Foi implementado Os jogadores executaram De forma muito bem feita Dentro de campo E o resultado está aí Um bom trabalho A gente vê dentro de campo Principalmente Então o pessoal do Botafogo Os jogadores todos Estão de parabéns Porque o trabalho É sempre conjunto Não dá para fazer Com um ou dois Então o pessoal Está de parabéns Jogaram demais E o resultado Foi muito bom para a gente O trabalho continua Bom, conosco também Nós temos aqui A presença do Elias Silva Presidente do Botafogo Challenge Elias, primeiramente Obrigado por ter o nosso convite Boa noite a você Resultados maravilhosos O time passou por uma transformação Foi feita uma seletiva Para encontrar novos talentos Parece que aos poucos O time vai se encaixando Os resultados Já estão aparecendo Boa noite Boa noite Luiz Boa noite Botafoguenses E todos que estão nos assistindo Obrigado você mais uma vez Para nos trazer aqui Poder mostrar o nosso esporte O esporte do Botafogo É um esporte alternativo Que todo mundo Eu acho que está Aprendendo a gostar Começando a entender as regras Acompanhando De fato A seletiva Ela serviu Como o Marcelo bem disse Foi uma seletiva muito boa Com ótimos talentos Outros atletas Que vieram aí De equipes Do sul Enfim De outras equipes Do estado Fizeram com que o grupo Tivesse uma qualidade Que a gente fez Uma reestruturação Mas de fato O time Posso até dizer Que está Até melhor Do que nos outros anos Foi muito É muito interessante O nível Que a gente conseguiu manter Acredito que a pré-temporada Elaborada pelo Marcelo Pela comissão técnica Também ajudou muito A gente está Num ritmo Muito bom E agora Os desafios Vem pela frente Duas vitórias Em dois jogos Isso é muito bom E esperamos Esse ano Ter um retrospecto Melhor ainda Do que o ano passado Bom Como o Marcelo disse O Botafogo Chargers Jogou nesse domingo Em Tambaú O mano de campo É do Botafogo O jogo não foi realizado Em Ribeirão No Santa Cruz Por causa das reformas Que acontecem no estádio Para que receba O estado de Santa Cruz A seleção da França Visando os treinamentos Para a Copa do Mundo Em Tambaú O time não teve dificuldades Passou pelo Avaria Mustangs Pelo placar de 40 a 8 No futebol americano Foi uma vitória de goleada Podemos dizer assim, Marcelo? Foi uma goleada Foi uma goleada Foi uma goleada A gente considera Cada touchdown São seis pontos Se você converte O extra point Mais um Para o pessoal entender O touchdown É quando o jogador Ultrapassa aquela última linha Exato Que a gente chama de end zone Isso Quando a bola ultrapassou Ali são seis pontos Aí você ganha uma bonificação Onde você pode optar Por realizar um chute Onde a bola Se ela passar por entre Aquelas traves É um ponto Ou você pode escolher Por dois pontos Que é fazer um A gente chama de mini touchdown Que é repassar a bola Para a end zone de novo Então seria aí Quarenta pontos Seria aí um seis a zero Mais ou menos Um seis a um Porque eles fizeram oito pontos Mas foi um jogo Foi um jogo bom Um jogo corrido Um jogo fluido Os parabéns aqui Para o meu amigo Batman Que é o QB O quarterback O quarterback O pessoal Entendeu É o cara que recebe A bola e passa A bola E que é um companheiro Meu aí Das velhas Épocas Os dinossauros Do futebol americano E o time de Avaré Lutou bravamente Eles foram com um elenco Um pouco reduzido Do primeiro jogo deles Que foi contra o Sorocano Mas lutaram até o final Foi um jogo bem gostoso De ver E os jogadores Avaré realmente Deram tudo Jogaram muito bem Foram guerreiros Só que a gente conseguiu Com o nosso plano de jogo Que a gente estudou Durante a semana A gente Eu Comissão técnica A gente estuda os jogos Estuda o estilo do time Estuda todas as características Do time Que a gente vai enfrentar Uma semana Antes a gente faz Uma pré-seleção Com os jogadores Os jogadores também Assistem os vídeos A gente passa Todas as informações E traça o que a gente vai jogar Como a gente vai jogar O estilo que a gente vai jogar Como a gente vai se defender Como a gente vai atacar E com isso A gente conseguiu anular O time de Avaré Ele conseguiu fazer Um touchdown só Foi até Uma jogada meio polêmica Ali Mas A defesa entrou muito bem O ataque também Muito bem E como eu disse antes Quando as coisas dão certo O placar é uma consequência Está lá no final Então 48 é um resultado muito bom Ajuda a gente Para fazer saldo De pontos E confira E consolida a gente Na liderança Da nossa divisão Bom Já já mais Futebol americano Aqui na TV Botafogo Deixa eu mandar um abraço Aqui para o Lucas Vini Sempre na audiência Aqui da TV Botafogo Ele pedindo aqui Para atualizar a informação Repetir a informação Sobre o estrago Que aconteceu No estado de Santa Cruz Bem pequeno pessoal Para tranquilizar Para quem está chegando agora As fortes chuvas Causaram prejuízos Estragos Em toda a cidade De Ribeirão Preto E lá no estado de Santa Cruz Um pedaço ali do forro Naquele corredor de acesso Até o vestiário principal Um pedaço desse forro Por causa de uma Forte corrente de ar Que passou ali pelo local Acabou cedendo Felizmente Ninguém se machucou Houve esse estrago Um estrago pequeno Um prejuízo pequeno Mas apenas Informando aqui O pessoal de casa Que houve esse problema Por causa das fortes chuvas Que caíram Durante o período da tarde Na cidade de Ribeirão Preto Tranquilizando Ninguém ficou ferido Que é o principal Claro Nesse caso Ninguém ficou ferido Apenas esse pedaço do forro Que acabou cedendo Após essa enxurrada Que caiu durante o dia de hoje Aqui em Ribeirão Preto E também ali na região Do estádio Santa Cruz Bom, agora a gente vai fazer Trazer aqui um assunto Bem bacana Bem especial São de contas jovens Da base do Botafogo E intercambiários Do Botafogo Academy Tiveram uma noite Sexta-feira A última sexta-feira Bem especial Essa garotada Cerca de 70 jovens Tiveram a oportunidade De conhecer de perto O time de basquete Sobre rodas Aqui de Ribeirão Preto Histórias de vida E superação Que eles puderam vir Ali de pertinho A gente traz pra você agora Essa reportagem especial Com imagens de João Valdevich Para você Aqui acompanhando A TV Botafogo Perder o movimento das pernas Seria uma das piores situações Para muita gente Mas isso Não é um obstáculo Para essa turma O time de basquete Sobre rodas De Ribeirão Preto Foi apresentado A cerca de 70 garotos Das categorias de base Do Pantera E intercambiários Chineses E cazaques Do projeto Botafogo Academy Os olhares atentos Parecem revelar Uma nova realidade A esses jovens É esporte Para todos Para todas as pessoas Esporte Sem limite Sem fronteira Todas as pessoas Com espírito muito forte A visita Ao treinamento Da equipe De basquete Sobre rodas Na Cava do Bosque Foi uma iniciativa Do Botafogo O objetivo Era mostrar Uma lição Importante A garotada Como nós estamos Perto da copa Nós pegamos Esse semestre Para trabalhar Só o esporte E superação Então Eu entrei em contato Com várias instituições Que trabalham Com esse esporte Sem limites Então é para mostrar Para os nossos atletas Que o esporte Não tem limites É quebra todas as barreiras É para todas as idades E para todas as pessoas Independente Se elas têm Alguma Alguma necessidade Ou não Os exemplos De vida E histórias De superação São pontos De motivação Para todos É muito importante É interessante Eles Trivenciaram Uma realidade Que a gente sabe Que não é fácil Uma realidade Muito difícil E eles terem Um pouquinho Da noção Do que é Que eles estão Acostumados Com o esporte Com o futebol E esse time Aqui é um time Assim Que estão buscando Depois de uma situação Muito difícil Que enfrentaram A superação E para eles Acho que é fundamental Estarem aqui Participando Desse momento Tendo essa inclusão Um pouquinho Nessa realidade Que a gente sabe Que existe E que muitas vezes Se deixa de lado E não é visto Ismael José Cruz Do nascimento De 32 anos Encara com muitos sorrisos As dificuldades Da vida Vítima de um câncer Agressivo Ismael teve que Amputar uma perna Sofrer com os reflexos Da doença Mas isso tudo Não abalou Então Eu descobri na perna O primário Foi de perna Descobri em 2009 Já descobri Eu já tive que amputar a perna Já porque já estava Muito agressivo Já bem na coxa Aí eles já optaram Para tirar a perna fora Ele deixou Tirou a perna Aí eu tratei Os meninos chamavam Para vir Eu não podia vir Porque eu estava tratando Mas depois Acabou o tratamento Eu já vim também Daí que eu vim Não parei mais Sou amputado Desarticulado Estou no esporte Porque eu tive câncer A doença voltou Mas mesmo assim Eu estou aqui Não pode abusar muito Devido ao tratamento Mas só vim fazer uma atividade Porque a atividade é boa Você vai ficar muito parado Dá vontade de vir treinar E não pode ficar treinando Esforçando muito Competir junto com os companheiros E eu vim aqui com eles Participar do treino Durante a visita Os jovens botafoquenses Foram convidados A literalmente Sentir na pele Como é a vida De um cadeirante A experiência Foi marcante Para todos em quadra É então Você vê o sorriso Nos rostos deles Mesmo tendo Essa dificuldade E talvez a gente Não encontre isso na gente Você vê Um exemplo De superação Então é um exemplo Que eles dão pra gente Que nada está perdido Que tem muito ainda Tirar dentro da gente E é com bom humor Que todos aqui Seguem adiante Com lições Que todos nós Aprendemos Com essas belas Histórias de vida Destes guerreiros Sobre rodas A gente é tudo guerreiro E a gente tem vontade De subir na vida Isso aí Através do esporte Pois o esporte Me torna igual a todo mundo Legal Parabéns ao time De basquete sobre rodas Aqui de Ribeirão Preto Com cada um Que você conversa ali É muito bacana Pra gente aprender A não ficar reclamando Da vida Essa rapaziada Com esses problemas Que eles tiveram São de uma simpatia De uma alegria Todos com sorriso No rosto E vira no esporte Essa chance De um recomeço Essa oportunidade De se mostrarem Realmente pro mundo Esse time de basquete Sobre rodas de Ribeirão Preto Vai disputar O Campeonato Paulista Da segunda divisão A partir do mês que vem Estreia contra o time De Piracicaba E já desde Já mandamos Toda a sorte do mundo A essa rapaziada Que vai representar Já representa A Ribeirão Preto E a todos Que venham no esporte Um grande mecanismo De solidariedade E aproxima de fato Todas as pessoas Em torno da saúde De uma atividade física De fato E todos ali Que tem prazer em me ver E essa rapaziada Tem realmente Esse prazer E leva a vida Com muita alegria Apesar das dificuldades Bom Uma informação agora Envolvendo outro esporte Já já A palavra do presidente Bariza Para você já é na tela O ciclista O ciclista Antônio O ciclista Antônio Alson Dornelis Venceu as duas últimas etapas Da volta internacional Do Rio Grande do Sul E ajudou bastante A equipe de ciclismo Do Pantera A ficar em terceiro Na classificação geral Dessa prova O Dornelis Completou o último percurso De mais de 195 quilômetros Na cidade de Nova Petrópolis Com o tempo de Olha só Em 4 horas 26 minutos E 30 segundos O vencedor Geral da volta Foi o chileno José Luiz Rodrigues Que ultrapassou Na classificação O colombiano Oscar Sanches Que liderava Desde a segunda etapa Sanches Terminou em segundo Apenas 8 segundos atrás Maurício Knapp Da equipe do Botafogo De Ribeirão Preto Foi o Ribeirão Pretano Mais bem colocado No geral Com a oitava colocação A 3 minutos E 38 Do campeão Portanto Mais uma boa campanha Mais uma boa participação Esse é o Antoelson Dornelis Mais uma boa campanha Da equipe de ciclismo Do Botafogo Que também representa A cidade de Ribeirão Preto Bom 8 horas 28 minutos A gente tem mais uma pausa É o último intervalo Na sequência Tem mais Botafogo Challenges Mais futebol americano O futebol Com a preparação do time Para a Copa Paulista E muito mais para você Aqui na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val A cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja Geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções quentes E frias Aproveite E faça seu aniversário Ou confraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça As nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores Cortes e Carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento Coberto com manobrista Comemore na Estância Com a família E os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar Das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Estamos de volta Com a TV Botafogo Para a gente falar aqui Sempre trazendo Uma oferta impedível Do Pantera Shop A loja oficial De produtos Do Botafogo Começando aqui Com essas camisas Modelos novos Que chegaram lá Na loja oficial Do Pantera Essa camisa aqui Na cor preta Um detalhe Levantar aqui a gola Um detalhe Em dourado Na cor preta E também Na cor branca Também com detalhes Em dourado Modelos Que tem saído Bastante Novas opções Para você Aproveitar Na sua casa As camisas Foram mostradas Essas duas camisas Cada uma Pelo preço De 75 reais Para você Portanto Imperdível Ofertas lá Do Pantera Shop E um detalhe importante Nos tamanhos Todos os tamanhos PMG GG E ir para os gordinhos GG1 GG2 GG3 Tem para todo mundo O GG4 Não existe ainda Se tiver A gente tem que emagrecer Para caber na GG3 A última oportunidade Que você tem Para caber Modelos bem bacanas Tecido Que respira Como a gente fala Tecido que não é Aquele tecido quente Bem bacana Para você aproveitar Durante o calor Aqui de Ribeirão Preto Hoje deu um descanso O calor Mas em Ribeirão É calor quase que O ano inteiro Então camisas Bem bacanas Para você aproveitar 75 reais O preço De cada uma dessas Detalhe importante Do Pantera Shop Nessa sexta-feira santa E na próxima segunda-feira Que é feriado de Tiradentes Nesses dois dias A loja Ficará fechada Não vai ter funcionamento Fora isso O horário normal É de segunda A quinta-feira No caso Essa semana Das nove Às doze E das treze e trinta Às dezoito horas É para você No sábado Também a loja Ficará fechada Portanto De sexta À segunda-feira Não vamos ter O funcionamento Do Pantera Shop Em razão Desse feriado Prolongado Na sexta-feira santa E também na segunda-feira Quando vai ser comemorado O feriado de Tiradentes Para mais informações Se você quer conhecer Mais produtos Pode acessar também O site O panterashop.com.br Lá você encontra Toda a variedade De produtos À disposição De você Torcedor botafoguense Bom, agora são Oito horas Trinta e dois minutos Deixa eu perguntar Aqui para o nosso Marcelão A respeito De um detalhe importante A partir dos próximos jogos Já começando Uma maratona De partidas De jogos Importantes Para o Botafogo Challenges Isso é porque O time hoje Está disputando A Supercopa São Paulo Mas já vai começar Também o torneio Touchdown Que é o brasileiro Da modalidade É isso mesmo Marcelão? Como é que está A preparação Botafogo Botafogo Está bem Para encarar As duas competições Simultaneamente? Sim, sim Luiz A gente Até um dos motivos De fazer a pré-temporada Bem De forma bem minuciosa Junto com a comissão técnica Foi já Com esse fator Paulista e brasileiro Acontecendo juntos Né Então O treinamento Do elenco E até a condição De Quantitativo Do elenco A gente Vem trabalhando Para essa disputa Dos dois Em conjunto Isso envolve Psicológico Envolve emocional Envolve A parte física Que está sendo Muito bem treinada Muito bem Condicionada Com o pessoal E essa fase agora Que é a fase crítica Vamos dizer assim Né Esse primeiro trimestre E acabando esse primeiro trimestre Começando abril É a hora De a gente Estar bem forte Fisicamente Para poder Pegar a fase mais Mais importante Entre aspas Vamos dizer assim Tanto da FFASP E o começo Do touchdown A gente sabe que um bom começo É sempre um Um fator importante Para a gente seguir na competição Uma das coisas Que a gente Programou Foi Uma Traçar uma curva De rendimento do time Em termos competitivos E A nossa Intenção É de chegar Num nível competitivo Em torno de 80 90% Em torno De julho Começo de julho Que vai coincidir Com os playoffs Da FFASP E a segunda parte Do torneio Touchdown E agora é a gestão De grupo A gestão De peças Gestão De posições Gestão De motivação E de incentivo Do grupo Mas a gente está Super bem preparado O elenco é grande O elenco é bom Está bem nivelado Também Os antigos Repassando as experiências Para os novatos Os novatos Estão adaptando De uma maneira Incrível E a preparação Está boa Está muito boa Agora a gente vai ter A gente estreia Dia 26 De abril Contra o Brasília Em Brasília O Brasília V8 Lá em Brasília É a nossa estreia No Touchdown Depois a gente volta Pelo Touchdown Dia 24 de maio Contra o Corinthians Em Ribeirão Aqui em Ribeirão Então a gente vai ter Uma sequência De três jogos Consecutivos Nas próximas semanas Com um intervalo De um treino Sem jogo Então temos três jogos Depois um treino Depois mais três jogos E aí a gente já Depois tem mais Mais um final de semana De treinos Se a gente passar Para os playoffs Do Paulista Que é a nossa intenção A gente tem mais Dois jogos Pelo menos consecutivos Até a final Do Paulista Também a nossa intenção Chegar a final Do Paulista Então aí seriam Três jogos consecutivos Então a maratona Vai ser Vai ser boa Vai ser boa Porém assim Futebol americano É legal com jogo Eu adoro jogar Eu gosto de jogar Gosto de ter o time Desde campo E até os jogadores mesmo Treinar, treinar, treinar Às vezes cansa Apesar de ser super importante É necessário Mas o gostoso é jogar Com certeza Muito bem Olha só Quem está pedindo passagem Agora é o Rogério Bariza Ele foi Ele era vice-presidente Mas com a renúncia Do Gustavo Assete Ferreira Nós trouxemos aqui A entrevista do Gustavo Na última semana E agora o Rogério Bariza Vai falar sobre Os planos que ele tem Como que ele pretende Administrar o Botafogo Até o final desse mandato Que vai até maio Do ano que vem Portanto agora Entrevista exclusiva Com agora já Presidente oficial Do Pantera Era Rogério Bariza O Gustavo já vinha anunciando Que sairia Que ele vai ter que passar Um tempo em São Paulo Por causa do filho Que acabou de nascer A esposa dele trabalha Em São Paulo Ele vai acabar ficando Apenas dois dias Em Ribeirão Ele vai dormir uma noite Em Ribeirão E para continuar No dia a dia do clube Ia ser bem complicado Não só para ele Mas principalmente Pelo clube Coisas para assinar Essas coisas Nós vamos seguindo Toda a diretoria Continua Então Eu acho que O único problema Vai ter que O Rogério Vai ter que encontrar Outro Rogério Bariza Para ajudar Bom e como é que funciona Agora esse trabalho Vocês não vão ter mais A companhia do Gustavo Como tinha antes Mas sem ele agora Muda alguma maneira Como você disse A diretoria mantém A mesma postura Como que planeja trabalhar Pelo menos Até o final dessa temporada É o Gustavo Vai ficar Afastado um pouco Ele continua Na diretoria Só que não Atuando Como ele atuava Ele ficando em São Paulo Ele vai ser Vamos falar O nosso representante Junto da Federação Paulista Vai estar sempre lá Fazendo as coisas Para mim é mais difícil Ficar viajando E ele fica um pouco Afastado Principalmente agora Nesse período De Copa de São Paulo Certo E o ano que vem Ele está ajudando A montar o campeonato O time do campeonato paulista E nós vamos continuar Trabalhando juntos Ele tem outras coisas Como a negociação Do terreno Que ele faz parte Lá do Com o Banco Axial Então ele continua Só que não De uma forma Tão atuante Como ele tinha Como presidente do clube Mas nesse pouco mais de um ano Que vai ter até a próxima eleição O que você estabeleceu Como prioridade Que você gostaria De fazer agora A frente do comando do clube Eu acho que É ser campeão Todo mundo O clube existe Para ser campeão Então Independente de qual campeonato Que o clube disputar É ser campeão Vamos falar Na parte de futebol Mas não É continuar esse planejamento Que já Que já dura Cerca de dois anos Melhorar a parte administrativa Do clube Tentar fazer O clube Se tornar autossustentável E trabalhar Trabalhar Melhorar Melhorar o clube Esse sempre foi O principal desafio Dessa gestão Certo E agora É continuar o trabalho Que foi iniciado Dois anos atrás Você falou em ser campeão O Botafogo infelizmente Não vai ter a Série D Para disputar No segundo semestre E tem essa Copa Paulista Vai com a garotada Com revelações Do Botafogo Alguns jogadores Que ainda Podem e devem Chegar a essa equipe A confiança é grande O Botafogo Tem condições De fazer uma boa campanha Um bom papel Nesse campeonato Nós acreditamos Sim Nós tínhamos Dois jogadores Nós temos dois jogadores Que jogaram até um jogo Contra São Paulo Que é o Carlos Henrique O Vitinho Vários jogadores Que fizeram parte Do elenco Do campeonato paulista Jogadores que estavam Emprestados Ou melhor Estão emprestados Para time da Série A2 Série A3 E nós acreditamos Que o Botafogo Possa fazer um bom papel Nessa Copa Paulista Vai vir Pode vir algum reforço Pode Mas é alguma coisa Bem pontual Eu acho que nós estamos Precisando de um zagueiro Se eu não me engano E lateral direito É uma Copa Paulista Que vai servir Para dois times Vai servir a Copa Paulista Uma preparação Para a Taça São Paulo Porque nós vamos ter Os garotos Que jogam O Sub-20 Que vão jogar Até o campeonato Do Sub-20 Que vai ser uma preparação Para o professor Macalé Trabalhar esse time Para a Taça São Paulo E aí Futebol É difícil Falar Ser campeão Mas eu acredito No bom papel Desses jovens jogadores Bom E essa relação Também de parceria Entre Botafogo E França As reformas Já estão acontecendo Há um bom tempo Lá no vestiário Do clube Que legado Você acha que pode Deixar para o Botafogo Agora com essas reformas Com essa chegada Da França O vestiário Já passa por melhoria Como é que você acha Que o estado de Santa Cruz Pode ficar ali Durante a passagem Da França Por aqui E também depois O estádio Santa Cruz Vem passando Por algumas reformas Até Que são bancadas Pelo clube Nós estamos pintando O estádio Gostaria de agradecer Até ao Sérgio Castro Que foi Uma pessoa Que está trabalhando Muito nesse sentido A França Vai pagar A Federação Francesa Vai pagar A reforma Do vestiário Que acredito Dentro de três semanas Deve estar tudo pronto E estou me esperando Até o pessoal Vim fazer a reforma Do gramado Que vieram Mas até agora Ainda não está andando Esse serviço Vai ser importante Para o Botafogo Vai ser principalmente Acho que importante Para a cidade De Ribeirão Preto Ter a França Aqui em Ribeirão Os empresários Da cidade Devem ganhar Um bom dinheiro Alavancar negócios E mostrar Ribeirão Preto Para um cenário nacional E internacional Focando Já na próxima temporada Afinal de contas Esse seu mandato Vai até O mês de maio Do ano que vem Tem um paulistão Ainda pela frente Tudo que aconteceu Nesse ano Você acha que Serviu também De aprendizado De lição Para que vocês Tentem fazer Mais um ano Depois de dois anos Com boas campanhas Mais um ano positivo É o que nós esperamos Vamos trabalhar para isso É muito difícil Repetir a campanha Que nós tivemos Esse ano Terceira melhor campanha Do campeonato paulista O nível de exigência Da torcida Sobe Mas 2015 Vamos trabalhar com o mesmo afim Procurando trabalhar com inteligência Nós temos A parte financeira Bem precária Mas o que eu posso garantir Para o torcedor É que o trabalho Vai ser bem feito Agora se a bola entrar Nós vamos ter que esperar Até lá Para fechar Assunto eleições Para o ano que vem Para você Alguma coisa já está sendo discutida Mobilizada Esse grupo Da atual administração Já pensa Na sequência Na continuidade Desse trabalho Você talvez Saindo agora Como um candidato A presidência Isso já foi cogitado Como é que vocês estão Trabalhando essa questão Das eleições Que devem acontecer Em maio do ano que vem Não Isso é uma coisa Que ainda Não passa pela cabeça Não pensa em eleição Mas tenho mais um ano De trabalho Não sei se eu continuo Agora Uma coisa que ainda não sei Vou ter que conversar muito Com a minha família Mas é um bom período Que eu estou Estou no Botafogo E eu Acabei largando Algumas coisas Que hoje Estão bem complicadas Na minha vida Profissional E até pessoal Mas vamos terminar Esse mandato Daqui um ano Pode ser que As coisas Andem diferente Então Vamos esperar Mas nós temos Grandes botafoguenses Que podem também Se acaso Eu não sair Como candidato Tem pessoas Dentro da diretoria Ex-presidentes Que podem também Voltar Ao cenário Então vamos esperar Nós temos tempo Para decidir isso Está aí portanto Você acompanhou a palavra Do presidente do Pantera Rogério Bariza Que está em São Paulo Nesse momento Representando o Botafogo Na festa De premiação Do Paulistão 2014 Quem diria Ituano Foi o grande campeão Superou o Santos O Ituano Que tirou o Botafogo Nas quartas de final Chegou a final Superou o Santos Nas penalidades Assim como fez Com o Botafogo O Ituano O campeão Paulista Deste ano Um detalhe importante Nesse último final de semana Também tivemos A rodada final Da Série A2 Do Paulista Os quatro novos Integrantes do Paulistão Para a próxima temporada Foram definidos Subiram portanto O Capivariano Olha só Que grande surpresa Quase subiu No ano passado Esse ano conseguiu E sendo campeão Da Série A2 Juntamente com Red Bull Brasil São Bento e Marília São Bento e Marília Clubes tradicionalíssimos Que estão voltando A primeira divisão Do ano que vem Portanto Ituano E Capivariano Farão a abertura Do Paulistão 2015 Abertura no interior De São Paulo Para essa partida Abertura do Paulistão Do ano que vem Essas quatro equipes Que eu falei agora Capivariano Red Bull Brasil São Bento e Marília Ocupam as vagas Dos rebaixados Comercial Oeste Atlético Sorocaba E Paulista Com isso O Paulistão 2015 Vai ser disputado Para as seguintes equipes Botafogo Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Ponte Preta Portuguesa Bragantino Mojimirim Ituano Penapolense São Bernardo Aldax Rio Claro 15 de Piracicaba Linense Capivariano Red Bull Brasil São Bento E Marília O Pantera O Pantera já sabe também Que vai ter a concorrência De outras 11 equipes Pela vaga Na Série D do Brasileiro Da próxima temporada Juntamente com o Botafogo Vão brigar por essa vaga Na quarta divisão do Nacional As seguintes equipes Ituano Penapolense São Bernardo Aldax Rio Claro 15 de Piracicaba Linense Capivariano Red Bull Brasil São Bento E Marília Esse número de 11 equipes Pode ser reduzido No caso de Ituano Ou Penapolense Que estão disputando Vão disputar na verdade A Série D deste ano Conquistarem o acesso A Série C Por enquanto Serão 12 equipes Com o Botafogo Botafogo mais 11 Que vão brigar pelas vagas Na Série D do Brasileiro No dia de hoje Entrei em contato Tanto com o CBF Quanto com a Federação Paulista Para confirmar o número de vagas Disponíveis para clubes paulistas Na próxima temporada Para a Série D No momento Não há modificação Não há mudança Está confirmada Duas vagas Por melhores campanhas No Paulistão Para classificar Os times Para a Série D Digo no momento Que por enquanto Não teve novidade Mas a CBF Como todos sabem Vai ter eleição Para trocar o seu comando José Maria Marim Está deixando o comando Da CBF E muito provavelmente Não deveremos ter surpresa O Marco Paulo Donero Deve ser o novo presidente Da CBF A tendência É que esse número de vagas Não sufra alteração E para a próxima temporada Dois clubes paulistas Vão conquistar uma vaga Para a Série D do Brasileiro Vamos continuar acompanhando Para ver O que vai acontecer Na sequência Desse Desse Fato Bom Deixa eu fazer uma pergunta Aqui rapidinha Para o nosso Elia Silva Para saber dele Como é que está a movimentação Em busca É de patrocinadores De mais apoiadores Para o time do Botafogo Challenge Seguem buscando Apoiadores Pessoal Para seguir junto Com vocês também Nessa campanha Bonita Que vocês vão fazendo Exatamente Luiz Todos devem Saberem A gente disputa A elite Do campeonato nacional Torneio Tachidal Ele é um campeonato Organizado Por uma empresa Segue os moldes Da NFL Então jogamos hoje Contra as melhores equipes Do país De futebol americano E também do estado A FFASP Ele é o principal Campeonato de futebol americano No estado Existem torneios Pequenos Entre equipes No interior Mas o Paulistão E o Brasileirão O Challengers O Botafogo Challengers Está lá dentro E a gente tem as dificuldades O esporte Ele ainda é amador E a gente precisa De patrocínio Sempre O empresário Ribeirão Pretano Principalmente o Botafoguense Se quiser nos ajudar Nossas cotas Não são altas De patrocínio Porque a gente tem Os custos Que a gente consegue Fazer ações de pizzas Que consegue amenizar Um pouco Os custos Inclusive a gente fez Uma ação de pizzas Recentemente Quem comprou a pizza Vai ser retirada Nesse domingo E a gente precisa De patrocínio De parceiros Então gostaria De deixar o telefone Para contato Aqui 330879 330879 Para quem quiser Nos ajudar Ser um parceiro Colaborar com a nossa campanha O time é bom Somos Já da elite Há muito tempo Desde a nossa Que a gente Entrou para disputar A gente sempre Entra para fazer o melhor Não para fazer menos E graças a Deus É um bom trabalho Estamos sendo recompensados Porém A dificuldade administrativa Financeira É muito grande A gente Perde os cabelos Vamos dizer assim Para dar Para dar o jeito E a gente precisa Que o empresário Ribeirão Pretano E Botafoguense Nos apoiem Também Ou então O pessoal quiser Entrar em contato Lá no Botafogo A gente Agradece Volto a dizer As cotas são pequenas Não são muito caras E a gente precisa disso Ele perde o cabelo De futebol americano É brincadeira O time de futebol americano Está ganhando de goleado E o time que se prepara Para a Copa Paulista Também vai muito bem Obrigado Jogando lá em Jacuí Minas Gerais A 150 km de Ribeirão Preto O time comandado Pelo Macalé Nosso Antônio Salamão Macalé Fez bonito 6 a 0 Contra um combinado local Os gols foram marcados Pelo Isaac Prado Duas vezes Michel Wesley Alex E Bruno A escalação do Pantera Hoje Jogadores vão chegar ainda Aqueles que estavam no Paulistão Vão começar a treinar A partir da próxima semana Teve Guilherme Diego Igor Lineker E Mike João Vitor Sidney Michel E Alex No ataque Wesley Isaac Prado Esse time que Foi muito bem Nesse jogo lá em Minas Gerais Só elogios Ao jovem time Do Macalé Vai ganhar mais alguns Bons valores do Pantera Que estavam emprestados Outros que integravam O elenco do Paulistão Do Botafogo Para ficar bem forte Para disputar Essa Copa Paulista Após a Copa do Mundo Bom, nós estamos chegando A reta final do nosso programa Mas agora A gente tem a primeira parte Da entrevista muito bacana Com o ex-presidente Miguel Mauá de Neto Para o quadro Memória Tricolor O Botafogo Como um clube de futebol Que cativa a gente Principalmente Nós que Somos aqui de Ribeirão Preto E da região Eu particularmente Era da região E vim para Ribeirão Preto Como tantos somos Mas já gostava Do Botafogo Antes de vir para cá Vim para cá Estudar E vinha antes Assistir os Jogos do Botafogo E depois Evidente que Quando eu comecei Minha vida aqui Na faculdade Continuava Indo ver o Botafogo Inclusive tinha uma turminha Nossa Na faculdade de medicina Que íamos assistir Aos treinos do Botafogo Lá no velho Luiz Pereira Então É uma história De longa data E é uma história Que nunca teve interrupção Como o Botafogo Nunca teve interrupção Na sua vida Eu morava em São Joaquim da Barra Escutava Falar do Botafogo Depois Vinha a Ribeirão Se jogava o Botafogo Naquela época Da Segundona Contra São Bento Sorocaba Francana Paulista Jundiaí Os clubes da época Que mais se destacavam Na Segunda Então veio Naturalmente Depois eu mudei Para Ribeirão E aí claro Não perdi os Jogos do Botafogo Como disse antes Numa época Que era possível Inclusive os treinos Algum gente saia mais cedo Lá da atividade Quando encerrava Os ambulatórios Lá na faculdade Nós já íamos Aquele grupinho E esse grupo Botafoguense É curioso Estão Esparmados por aí Alguns em São Paulo Outro em Araçatuba Outro em Sorocaba Mas eles já continuam Acompanhando o Botafogo Frequentemente Me mandam e-mails Para saber alguns detalhes Também No site do Botafogo No Facebook Eles acompanham E são botafoguenses Que nunca esqueceram o Botafogo Isso aconteceu em 72 Em 1972 É que o meu sócio Na época O Dr. Faustino de Arruch Foi eleito Pela primeira vez Presidente do Botafogo Foi duas vezes Depois que eu terminei O meu mandato Até que voltou a ser Então eu comecei A ver por dentro As coisas do Botafogo Os problemas As soluções Em suma A vida toda E daí pra frente Praticamente Eu acompanho Quase todas as diretorias Depois teve O Atílio Benedini Que teve um Um período Marcante Na vida do Botafogo Ele me convidou Pra ser presidente Do Polo Esportivo E um cargo Que eu orgulho De ter De ter ocupado E inclusive Sempre sou grato O Atílio de ter me convidado Foi uma gentileza E eu procurei Fazer o melhor possível Tanto é que Quando eu fui Pra presidência Do clube Eu procurei Fazer um algo mais Mudar de patamar O Polo Esportivo Fizemos aquela parte Que vocês devem ter conhecido Apesar de ter terminado O Polo Esportivo Que era o ginásio Que servia como um salão Também de baile Pra carnaval E aquilo mudou totalmente O patamar De sócios Tinha 900 sócios pagantes Passou pra 6 mil sócios pagantes Mais os seus dependentes Que devia ter mais uns 16, 18 mil dependentes Então tinha mais de 20 mil pessoas pagando Os dependentes pagavam pouco Mas se você fizer uma conta aí De 5 a 10 reais Que seria mais ou menos Em moeda de hoje O que eles pagavam Só dos dependentes Se multiplicando aí Daria se fosse 5 reais Quase 100 mil Se fosse 10 reais Quase 200 mil Só dos dependentes Além dos titulares Que pagavam uma taxa maior Eu assumi a presidência Em dezembro de 81 Após o término do campeonato paulista No início do ano Teria da Copa Brasileira Um torneio Que era da taça de prata Nós não fomos classificados Pra fase seguinte Então ficou o calendário Totalmente vazio Porque naquele ano De 1982 Tinha a Copa do Mundo Que foi na Espanha Então um calendário vazio Naquela época Que você não tinha jeito De desfazer a equipe Como hoje Você desfaz do plantel E volta só lá na frente Que também é complicado hoje Mas naquela época Você tinha que manter Toda a estrutura Toda a folha de pagamento Integral Foi difícil E todas as pessoas Que vivenciaram lá Esses outros presidentes Devem se lembrar Como que era Entre safra E nesse ano Nós procuramos fazer Algumas excursões Fizemos excursão Pra América Central Tinha algumas seleções Tinha Honduras El Salvador Algumas delas Estavam se preparando Pra Copa do Mundo Que estavam classificadas Então nós jogamos Quatro seleções Até vídeo Ganhamos a seleção De El Salvador Lá com 35 mil pessoas No estádio Então nós tínhamos Que criar Se virar Vamos dizer Pra vivenciar Mas focando No que você perguntou Foi o período Mais difícil É evidente Quando chegou o campeonato Paulista Acabou a Copa do Mundo O Brasil fez uma bela campanha Aquele time inesquecível Do Tere Santana Perdeu Uma partida Mas ninguém esquecia A seleção do Brasil Então continuou Aquele clima positivo Para o futebol Isso ajuda muito Foi um campeonato Paulista A seguir Bem concorrido O Botafogo Ficou bem classificado Fomos Para a Taça de Prata Na Taça de Prata Nós Ganhamos o título Do setor Que nós estávamos E fomos Para a Taça de Ouro Então em 83 Nós já iniciamos Na Taça de Ouro Aí foi bem melhor Até porque Quando eu entrei Evidente Que você nunca encontra Um clube Com dinheiro em caixa Tinha coisas para pagar E nesse período Do álido Que eu falei No início do ano Foi o mais difícil De toda a etapa Do período Que eu estive Como presidente Do Botafogo Nós conhecemos Loris Sandri Tínhamos visto Um jovem Naquela época Que estava iniciando Um trabalho No sul E Ele era técnico Criciúma Jogou aqui Conosco Empatou aqui Em Santa Cruz E nós gostamos muito Do trabalho dele Porque jogamos aqui E jogamos lá Quando cresceu Uma E após esse torneio Nós acabamos convidando Para ser o técnico O Botafogo Foi um bom técnico Foi Uma revelação Tanto é que o Botafogo Foi para essas etapas Que eu falei Foi para a Taça de Prata E foi para a Taça de Ouro Tudo sob comando Do Loris Nós não tínhamos Supercracks Mas ele montou Um time Bem competitivo Chegou a Taça de Ouro E fez um Um momento Bem satisfatório Eu estava mostrando Uma foto aqui Para vocês Óbvio Do jogo Do Atlético Paranaense Aqui Que nós ganhamos De 2 a 0 É um jogo Muito disputado E vendo as arquibancadas Todas lotadas Tivemos jogos aqui Com um público Enorme Então achei o Loris Um bom técnico Depois nós tivemos O Died Lameiro Quando o Loris saiu Quando acabou O campeonato brasileiro O Died era um técnico De nome Died Lameiro Tinha sido técnico De São Paulo Foi técnico da portuguesa Fez uma campanha Espetacular Na ferroviária Também disputando O que seria O que seria Série A Hoje no brasileiro E trouxemos o Died Mas o Died Mas o Died não estava Na melhor fase dele Acho que ele devia estar Com alguns problemas Maior de pessoal Mas era um grande técnico Também Não teve uma felicidade Total aqui com a gente E para completar Nós tivemos o Alfredinho Que é um mito Que é um mito Na história de Ribeirão Preto Eu honestamente Eu tinha minhas reservas Com o Alfredinho Até tinha ex-presidente Que não gostava muito Mas acabou vindo Por uma circunstância Nós ficamos num momento Difícil do campeonato Numa situação difícil E veio o Alfredinho Para mim foi a mais grata Surpresa O Alfredinho Apesar daquele aspecto Popular dele Aquele aspecto De Meio mitológico De criar Como ele diz Eles me chamam de bruxo Pode deixar chamar Não tem problema Mas eu aqui Mas ele usava aquilo Como uma arma dele E eu brincava com ele Que ele Depois que eu o conheci melhor Que ele era um psiquiatra dos pobres Ele Ele sabia mexer Com o psicológico de jogador Então O Alfredinho Dentro desse aspecto Ele tinha uma Qualidade ímpar Por isso que ele ficou Foi no futebol Numa posição de destaque Há muitos anos Acabei ficando amigo Com o Alfredinho Gosto dele Acho que é uma pessoa Que prestou muito Serviço comercial Mas ele também Prestou bom serviço No Botafogo E eu acho que ele é uma pessoa Que tem que ser destacada No futebol Ribeiro-Pretano Papo bacana Com Miguel Maude Neto Na sala da Galeria Dos Presidentes Doutor Miguel Maude Neto Leva o nome do ex-presidente A segunda parte Na próxima segunda-feira Aqui na TV Botafogo Ponto final na edição de hoje Quero agradecer demais A presença aqui do Elia Silva E também do Marcelo Vieira Que representam O Botafogo Challenge Nos próximos programas Mais comentários Mais informações Sobre o time de futebol americano Obrigado a todos Pelo carinho da audiência Tchau pessoal Até segunda-feira Bota Fogo Bota Fogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil O tricolor Do seu tatuos Ninguém engore O que a galera Do Pantera Não é mole O tricolor Do seu tatuos Ninguém engore O que a galera Do Pantera Não é mole O que o tor next O papel Alemã Bota Mais O E aí